Minutos antes de começar o show mais esperado da noite, do Kraftwerk, Florian Schneider está aqui no computador, dando uma viajada na internet com uma Cybergirl. Eu vou perguntar para ele, o que a gente pode esperar desse show de hoje à noite? O que podemos esperar sobre o seu concerto de hoje à noite? Nós vamos tentar o nosso melhor. Eles dizem que vão tentar fazer o melhor deles. Eu sei que as pessoas conversam durante essa tarde e disseram que foi realmente maravilhoso. Você trouxe o seu estúdio para o palco? Sim, verdade. Eu disse que quem estava aqui hoje à tarde e viu a passagem de som, viu que eles trouxeram o estúdio e que o show foi ótimo. Ele falou, realmente é. Esse é um estilo da banda, que fala como o robô, assim, que é o próprio som deles. E o que você acha do Brasil? Um país maravilhoso. Nós ficamos aqui por sempre. Eu perguntei o que eles estão achando do Brasil. Eles disse que é um maravilhoso país. e que eles gostariam de ficar por aqui. O que você acha do Massive Attack que vai tocar depois do show deles? Nós vamos ver eles depois. Eu não sei ainda. Eu pergunto para o concerto. O que eles sabem do Massive Attack que vai tocar depois do show deles? Eles disse que... Ele não conhece ainda que vai esperar o show para assistir. O que são as músicas que vão tocar hoje? Todos. Esse é o estilo deles. Eu perguntei quais são as músicas que eles vão tocar hoje à noite. Ele me disse que todas. Eu ouvi que... Você está preparando um novo álbum? Sim. Eu disse que eu ouvi falar que eles estão preparando um novo álbum. Depois de mais de dez anos sem lançar nenhum novo disco, a imprensa toda divulgou que eles estão preparando um novo álbum. Ele simplesmente disse, sim. Esse é o estilo deles. Você gosta da nova geração da música tecno? Sim. Eu perguntei para ele o que ele acha da nova geração da tecno music, já que eles são considerados os pais do tecno pop. Ele me disse que não sabe. Aí perguntei, você se considera o pai da tecno pop? Não sei. O que mais eu posso dizer? Ou seja, é difícil mesmo conversar. Eles têm realmente esse estilo de falar como robôs. E é exatamente isso que a gente vai ver no palco mais tarde. Multishow, o canal do Free Jazz. Multishow, o canal do Free Jazz.